Um carnavalisco da Gaviões da Fiel foi brutalmente espancado após uma festa no barracão da escola de samba. O motivo da agressão ainda não está claro para a polícia. A vítima teve traumatismo craniano, o pulmão perfurado e costelas quebradas. O estado de saúde é considerado gravíssimo. Edipolo, boa noite. Nos atualize, por favor. Oi, Siqueira. Tudo bem com você? Forte abraço para todos aí em Manaus, para todo mundo que acompanha o Alerta Nacional. Pensa num crime cheio de mistério e cercado de contradições. É esse aí, Siqueira. A única certeza é que esse rapaz, esse carnavalesco famoso, hein? É ele de Amazonas, está internado em estado grave. Está ali lutando para continuar a viver, Siqueira. Porque não foi fácil o que aconteceu com ele. Tudo ocorreu no último sábado, dia 26, uma festa na quadra da Gaviões, 45ª, festa do shopping. Então, o pessoal já mamado, né? Até o caneco lá em cima. A gente tem informação, porque, para você ter uma ideia, nem o boletim de ocorrência foi feito, Siqueira. Eu vou contar a história, você vai ficar pássaro. Será que todo mundo já conhece a história, né? Todo mundo já viu, já leu aí isso, né? Aconteceu no sábado, mas o que eu vou te passar são informações de testemunhas que pediram para não ser identificadas, testemunhas de dentro da quadra da Gaviões, dizendo que o caso ali é muito mais sério do que se conta. A história oficial é o seguinte, oficial para eles, né? Que, na verdade, a polícia ainda não tem nem essa história em mão. O que eles contam é o seguinte, Siqueira. O Carnavalesso estava na fábrica, né? Na fábrica do... Quando eles constroem lá os carros alegórios, estou peda vida com essa história. E aí, depois, fábrica dos sonhos lá, e depois eles foram para o barracão. Foram para o barracão da Gaviões da Fiel. Ele, né? Vou dar o nome dele aqui. Zilkson da Silva Reis, 42 anos. Ele que é de Manaus, está aqui em São Paulo. Então, ele mora dentro desse escritório lá na Gaviões da Fiel. Então, assim que ele chegou, eles foram nessa festa lá na fábrica do sonho, depois voltou, e aí no barracão continuou essa festa da 45ª... 45ª festa do chope, né? Que eles continuaram com essa festa aí, muita gente... E aí dizem o seguinte, Siqueira. Cercado de drogas, muita bebida, esse carnavalesco foi para o escritório dele. Porque ele tinha uma reunião, Siqueira. Às 15 horas da tarde, uma reunião, justamente para tratar, segundo informações que eu apurei, de grana. Ele precisava receber, parece que ele não estava recebendo. Então, ele ia ter uma reunião para começar a tratar desses assuntos. Ele é o que o principal carnavalesco aí. A Gaviões, que é uma parte de escola, vai desfilar com o nome dele. Agora em abril, né? Por causa da pandemia, o desfila em abril. Então, é ele que está comandando tudo lá. Ele que leva o nome da Gaviões. Mas ele não estava recebendo informações que eu apurei. Então, a gente nem a polícia sabe disso ainda. O que acontece? Aí, Siqueira, dizem que estava muita gente drogada lá. De repente, uma mulher entrou no quarto, nesse escritório. E aí, parece que houve uma ação ali consensual. Que eles teriam tido uma relação consensual, segundo a informação da vítima, que passou para a prima dela quando ele foi socorrido. Mas aí é o seguinte. Aí, o que acontece? O namorado dessa mulher foi lá e espancou. Acabou aí praticamente com o carnavalesco, né? Que está com todo esse trauma aí que eu te falei. E aí, o que acontece? Ele só foi socorrido. Isso aconteceu na quadra no sábado. Ele só foi socorrido no domingo. O advogado da Gaviões levou ele para um hotel no centro de São Paulo. Ninguém sabe onde é esse hotel. E depois aí, a família que foi acionada aqui em São Paulo, né? Uma prima dele, a Paula Ketlin, que levou esse carnavalesco para o hospital, para Santa Casa. Está internado lá. Mas antes de ficar aí nessa situação gravíssima que ele se encontra, ele teria dito que foi consensual. E o agressor, que eu vou dar o nome aqui, é um diretor da Gaviões da Fiel, Tiago Dionísio. Tiago Dionísio. Esse é o agressor que disse que bateu no cara porque ele teria violentado a namorada dele. Só que é o seguinte, Siqueira. A namorada não procura a polícia para fazer boletim de ocorrência vítima de estupro. Ele não procurou a delegacia para dizer que a mulher dele tinha sido violentada. A Gaviões da Fiel soltou uma nota nas redes sociais, depois apagou, Siqueira. Dizendo basicamente isso, a nota é longa, mas dizendo o seguinte, que houve realmente essa agressão, mas que eles escutaram a mulher pedindo socorro, foram lá, quando chegou lá, o homem aí, que é o namorado dela, ficou peda-vida, acabou tirando ela desse sufoco, e ele acabou batendo nele, mas a Gaviões não compactua com isso, caramba, quatro, enfim. Mas disse que ela teria sido vítima de violência sexual. Depois apagou, Siqueira, e não fez boletim de ocorrência também. Então, assim, está assim essa história. A Secretaria de Segurança Pública está esperando... Por que não entrou no caso ainda? Porque não tem um boletim de ocorrência, Siqueira. Ninguém foi fazer... A polícia está por trás, está nos bastidores, mas ela precisa do boletim de ocorrência para poder chegar e acabar o caso aí e investigar. Trazer a mulher que falou que foi violentada, trazer o agressor que quase... Isso é tentativa de homicídio, não é proteger a mulher. É tentativa de homicídio. O cara está lá entre a vida e a morte. Então, está assim, Siqueira. A Secretaria, em nota, disse que está aguardando o boletim de ocorrência. Se demorar, vai buscar a menina e o cara, e aí vai dar prosseguimento na história. Que coisa, né, Siqueira? Esse carnavalesco aí tem um laço muito grande com a Gaviões. Foram, se eu não me engano, dez anos orientando lá, fazendo o carnaval da Gaviões, também em Parintins, aí, ele é da Manaus. Quer dizer, tem um nome que você conhece mais do que ninguém. Vai poder falar mais a respeito disso. Vocês conhecem eles aí. Esse cara é fantástico, né? Um carnavalesco super famoso. Tanto que está na Gaviões. E está aí, Siqueira. Praticamente, segundo a advogada, na UTI. O advogado da Gaviões disse que não. Que ele está lá, que vai sair bem. Essa é a história, Siqueira. E a polícia aguardando para ver o que vai fazer. Está para acreditar? Dívida? Abuso sexual? O que aconteceu lá? Droga? Bebida? Ninguém fala nada? Essa é a história aqui que a gente conseguiu apurar, Siqueira. Vai dar o que falar aí, hein? Muita gente diz que essa história aí não é só isso, não. Tem outras coisas por trás. Valeu, Siqueira, que foi tudo armado, que ele foi vítima de uma tocaia. Vamos aguardar aí. Essa é a nossa primeira entrada. A Raniele vem aí também com mais informações. Se der, eu volto com outras, porque eu estou apurando aqui. Se a polícia me der uma informação, eu passo para você. Siqueira, desculpa aí, é que eu precisei dar todo esse caso aí para a gente tentar entender melhor o que aconteceu. Um abraço. Está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.